Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Por pouco, dois idosos não foram assaltados hoje por um casal no Dom Pedro, na Zona Oeste da capital. Um policial civil que chegava em casa, viu tudo e conseguiu evitar. Ele prendeu os suspeitos. Seu Álvaro contou os momentos que ele e a esposa de 70 anos passaram quando foram surpreendidos pelo casal. Ele foi, quando ele perdeu, perdeu, eu já sabia que era ladrão, que aquele papo de perder é ladrão. Aí ele ficou apavorado e ainda foi para cima do cara. E o cara botou uma revolver na cabeça dele e eu achei que era de brinquedo. Eu olhei e era de brinquedo. Aí eu digo, olha, você já roubou, vai-te embora. A minha mãe lá com 80 e poucos anos estava apavorada. Mas para o azar do casal, Marcelo Germano e Suane Ferreira Martins, esse policial civil chegava em casa no momento que os idosos eram roubados pelos suspeitos. Eu chegando na minha residência, avistei o rapaz e a moça efetuando o assalto. Ele com a arma de fogo na mão, apontando para a cabeça do casal de idosos. Eu instintivamente parei o veículo e dei voz de prisão. Eles correram, efetuaram fuga, eu corri atrás deles, pedi que eles jogassem no chão, senão eu ia atirar e aí efetuei a prisão dos dois. O casal usou uma arma de brinquedo no crime. Eles foram presos e levados para o décimo DIP. Ainda na manhã de hoje, a polícia apresentou Marilena Pedroso de Oliveira, suspeita de envolvimento em uma quadrilha que usava sites de compra e venda na internet para marcar encontros de entrega de produtos e roubar residências em Manaus. O último golpe foi na semana passada na área do Dom Pedro. Ela estava simulando uma compra. No momento que ela estava fazendo este teatro, ela pediu água, um copo de água, e a vítima foi buscar a água. Quando voltou, o resto da associação criminosa já tinha invadido a casa. Nesse momento, tomaram toda a família de assalto com armas. No momento dentro da casa eram ela e mais dois assaltantes que estão sendo identificados e a prisão será representada para a Justiça Pública. A dela já foi representada e por isso ela está presa. Conseguimos identificá-la. A polícia tenta identificar os outros envolvidos. A jovem foi indiciada por roubo majorado e também seguiu para um presídio. E parte da quadrilha que roubou 30 mil de empresas de serviços veicular no distrito foi presa na capital. Quem planejou o crime foi um funcionário. O assalto foi em setembro, mas é difícil para o dono esquecer o que ele, a esposa e os funcionários passaram nas mãos dos assaltantes. Um elemento com uma arma na minha cabeça, o outro com uma arma na minha funcionária, ele dizendo assim, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. E a pessoa que estava fazendo o pagamento, que era minha esposa, deu 10 mil reais para ele, disse eu quero tudo porque está aí, se não me der eu vou matar ele, eu vou matar ele, e o outro chutando a minha funcionária. As câmeras de segurança da empresa que presta serviços veicular na área do distrito, na zona leste da capital, registraram parte da ação dos suspeitos. Um deles chega na empresa com uma caixa e uma sacola, se passando por cliente. Em seguida, outro homem entra, e os dois rendem um cliente que aguardava na recepção e levam a vítima como refém para a parte de dentro da empresa. Minutos depois, os suspeitos saem, levando a quantia de 30 mil reais em dinheiro. Três meses depois, a polícia conseguiu prender Armando Ramos Tacafaz, John Sullivan Rodrigues, o John John e Saulo Maciel das Chagas, além de identificar o mentor do assalto. Durante a investigação, a polícia descobriu que o assalto foi planejado por um funcionário da empresa, identificado como Davidson Igor Maia, que também foi preso. Mas, segundo a polícia civil, ele colaborou com a investigação e vai responder pelo crime em liberdade. O funcionário, que hoje é ex-funcionário, colaborou com as investigações, fizemos um tipo de delação premiada aqui, onde foi através dele que nós conseguimos identificar e qualificar os outros integrantes. O Jonas ainda continua foragido. O foragido que o delegado se refere é Jonas dos Santos Sarmento, o cachorrão. Na delegacia, o dono da empresa disse que nunca pensava ser roubado pelo funcionário. Jamais, porque era um funcionário que a gente tinha um carinho imenso por ele, era um funcionário exemplar e a gente, quando descobriu, o choque foi bem maior. Armando, John e Saulo foram indiciados por roubo majorado e seguiram para o Centro de Detenção Provisória Masculino 2, na BR-174. A movimentação já é grande no porto da capital. As vendas de passagens devem aumentar 50% neste fim de ano. teve embarcação que deixou Manaus com a lotação máxima nesta quarta-feira. Hora de puxar a mala e relaxar longe da cidade grande. Se muita gente pensa assim, o resultado é esse. Um vai e vem de pessoas. E para não se perder, atenção ao alto-falante, é o itinerário de todos os barcos ao pé do ouvido. Fim de ano é tempo de férias. E férias lembra o quê? Se divertir. Os destinos mais procurados são Coari, Codajá, Estefé e Parintins e também cidades do Pará. Os rios da Amazônia são o caminho para quem sai aqui da capital de barco. Nessa época do ano, as embarcações ficam lotadas. É tanta rede que é difícil até contar de uma por uma. A maioria aqui está de férias. E é nesse período que os proprietários dos barcos ganham um dinheiro a mais. O movimento cresce em 50%. No final de ano, ganha dinheiro para pagar as contas, né? É bom. Este barco foi para Parintins e saiu com a capacidade total. 300 pessoas. Aliás, a passagem para a Ilha dos Bois Bombais custa 100 reais. Esse valor é a média de preços para outras cidades do Amazonas. Para municípios do Pará, como Belém, o preço chega a 300 reais. A maioria das embarcações sai às 10 horas da manhã. Hoje, teve até fila. Era barco saindo a todo momento. A viagem é longa e demorada. Mas o cenário da Amazônia compensa qualquer esforço. É uma coisa realmente bonita de se dizer. Se admirar também. Se se orgulhar também, principalmente. 15 mil pessoas devem passar pela rodoviária da capital nesse período de Natal. O movimento por lá aumentou bastante. Esta dona de casa foi logo cedo tentar reservar a passagem dela para o Maitá. Mas não teve sucesso. Ela queria viajar antes do Natal, mas só tinha vaga para depois do dia 28. Só tem para o dia 28. Já está completa. Ela pediu que eu fosse ali na Transbrasil ver se eu encontro ainda alguma passagem. E caso não encontre, qual vai ser a alternativa? A alternativa é parar por aqui mesmo. A Tayla e a Thaís são irmãs e foram para Manacapuru. Juntas gastaram 42 reais. Elas preferiram ir antes para não deixar nada para cima da hora. É para passar Natal, fim de ano. Vim mais cedo, melhor. É melhor para não pegar lotação já perto. É bem melhor também de manhã, porque a tarde é mais quente. É melhor. A expectativa da Arsan é que pelo menos 15 mil passageiros utilizem o transporte rodoviário. Mas quem não for usar o ônibus, tem uma outra alternativa, o táxi. O ônibus, querendo ou não, não atende a demanda. A gente está aqui, a gente vive praticamente da sobra do ônibus. O ônibus não leva, tem a opção do táxi aqui. Inclusive, o nosso preço é bem superior à passagem do ônibus. Uma operação foi realizada pela Arsan. 42 agentes fiscalizaram os transportes rodoviários. Pelo menos 50 ônibus vão sair todos os dias de Manaus para o interior do estado. Ônibus extras vão ser disponibilizados para atender a demanda deste ano. A expectativa é que o movimento cresça em relação ao ano passado. A demanda está sendo muito grande e então, na falta de espaço, dentro do ônibus e até mesmo cadeiras, a gente tem que acioná-los para que eles coloquem os ônibus extras para encaminhar até os municípios. Os destinos mais procurados são Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Os valores variam entre R$ 21,00 e R$ 55,00. Agora o esporte, porque ontem teve futebol na Arena da Amazônia, mas olha, não foi assim o nosso futebol e sim o futebol americano com a final do Campeonato Amazonense na disputa entre Tarumã Broncos e North Lions, melhor para os Lions que conquistaram o bicampeonato. Em 2017, pouco se viu a Arena da Amazônia assim. Campo marcado e dividido por jardas, jogadores com capacete e uma bola que não era tão redonda. Difícil de entender e conhecido pela brutalidade das jogadas, o futebol americano tem ganhado cada vez mais espaço aqui no Amazonas. A gente fica muito feliz porque o jogo em si, ele está tendo uma abertura muito grande, principalmente nas mídias. Mídias sociais, Facebook, WhatsApp. Hoje nós estivemos ouvindo também na rádio. Então, isso para a gente é muito bacana porque a gente quer que o esporte cresça aqui em Manaus. Está sendo uma boa final. O público está abraçando mais uma vez a gente, o esporte americano está crescendo no Amazonas e ano que vem vamos estar de novo aqui, se Deus quiser. Ainda no primeiro quarto, o North Lions marcou um touchdown e confirmou o favoritismo. A cada jogada, os torcedores vibravam e de olhos atentos admiravam tudo, como quem assistia a um espetáculo. Um show que vai muito além do esporte. A final do campeonato amazonense de futebol americano deste ano foi marcada também pela solidariedade. Cada torcedor entregou um quilo de alimento para assistir a partida. Tudo que for arrecadado vai ser entregue a uma instituição aqui da capital. O Tarumã Broncos, amargurado por um vice-campeonato, buscava virar o jogo a qualquer custo. Em uma dessas tentativas, um dos jogadores do North Lions se machucou, o que deu início a uma confusão entre os rivais. Mas não deu outra. O North Lions venceu por 9 a 0. Bola para frente, perdemos, é a segunda vez, né? 2018 está aí, a gente vai correr atrás de novo do campeonato e o nosso foco é a Liga Nacional, o Campeonato Brasileiro. Já do lado dos campeões, muita festa. Estamos ficando bom nisso. É o bicampeonato honrando a nossa hashtag de Nascia Lions. Eu, com 42 anos, não jogo muito mais mental do que físico, porque mecanicamente sou limitado, mas a gente tem um grupo, um conjunto que é muito regular. A palavra chamou-se consistência, consistência. E agora é comemorar. É, comemorar mesmo. Afinal, não é qualquer time que conquista o bicampeonato e tem a oportunidade de carregar um troféu tão regional. Uma façanha dessas só mesmo para os leões do norte. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.